Estamos na Vila Madalena e eu quero te chamar para me acompanhar nessa visita em uma das casas mais lindas e incríveis que eu conheci esse ano. Vem comigo! Essa casa é um projeto original. Ela foi construída do zero e finalizada em 2013. E tem tanta coisa bacana para falar dessa casa que eu vou começar lá por baixo só para organizar um pouco meus pensamentos. A garagem é enorme, você coloca tranquilamente cinco, eventualmente até seis carros ali. Mas isso não é o mais legal de lá. O mais legal é que tem dois escritórios enormes, conectados com jardins, com janelas imensas. Conforto absurdo para você trabalhar isolado do resto da casa com acessos diferentes e individualizados para funcionar muito bem. Os dois escritórios são atendidos por um lavabo. Subiu a escada a gente chega nesse nível. E aqui a questão da integração está em outro patamar. É tudo conectado. Cozinha, jantar, estar. E a parte de fora tem um deck que acompanha tudo isso. Tem essa raia de piscina ao longo de todo o comprimento do terreno. Essas portas atrás de mim se abrem completamente. Tem mais uma porta que abre ali e aí tudo fica junto, conectado. E não é só isso. Tem um espaço de ofurô, sauna e mais um banheiro para atender. Mas tem um lavabo. E, gente, sim, tem uma lavanderia. Ela está colocada logo ali do lado. E agora eu vou subir para te mostrar os quartos. Quando você sobe as escadas, você vai encontrar mais um espaço de trabalho, uma bancada, olhando o pé direito duplo, sobre a sala. Aqui em cima são três suítes. Duas delas voltadas para frente. E tem um deck só para elas. Um deck de madeira com rede, com balanço, com plantas. E mais verde o jardim, ele vem até aqui em cima. E essa é a suíte principal, que tem um longo espaço de armário, um banheiro extremamente confortável. E esse espaço de dormir, que fala por si só. E não é só isso. Aqui também tem um deck só para ela, para você aproveitar muito isso. Essa é uma casa que você precisa vir para perceber o quanto que ela é bacana, o que ela te oferece e, com certeza, como ela vai te surpreender. Sabe por que essa casa me impactou? Porque ela tem tudo. Tem arquitetura, tem conforto, tem espaço, tem luminosidade, tem tudo o que você espera de uma casa. E mais, ela te surpreende os detalhes, os pensamentos, os acabamentos, as finalizações aqui. São incrivelmente bem pensados. Você precisa vir até aqui para entender o que eu estou falando. Entre em contato com a Camila ou com a Jerusa e marca a sua visita. E esse é só um dos imóveis incríveis que estão por todos os lados aqui no nosso canal. Não deixa de se inscrever.